E, Luísa, eu sou um elefante azul, porque eu tenho sangue puro, e eu gosto também de ficar escutando as criancinhas. Fala, Luísa! Você? Tá aqui? É! E o que mais? Hein? Pode liberar o feijão, rapaz. Ok, pode liberar o feijão. Vou liberar. Ei, Luísa! Ei, Luísa! Ei, Luísa! Eu sou um elefante azul, já te falei, olha aqui. Azul! Olha aqui. Essa é a minha tromba aqui, é de tomar água. Mas, eu digo assim, porque eu tomo mais água que os outros animais, porque eu sou grandão. Neném? Neném? É, eu também. O neném faz parte também de tudo. E eu vivo muito na África, porque lá tem mais espaço e mais mato para eu comer. Neném? Neném? É, é, sim. Eu sei que é o neném. É, sim. Olha aqui. Olha aqui. Neném? Neném? Faz? Quer? Ei, eu sou o bebê careca. Neném? Eu sou o bebê careca. Sou amigo também do elefante azul. Viu, Luísa? Tá tomando água. É amigo do elefante azul. Mas? Ai, Luísa. Mas? Mas? Miau, miau. Toma, bebê, bebê. Ei, eu sou o miau. Amigo também da Luísa. E a minha cor prevalece o país. Brasil. É claro. Tchau, Luísa. Tchau. Tchau. Ei, eu sou o Dino. Eu sou o Dino. Sou amigo de todos que já se apresentaram aqui. E sei o que estou falando. Se for o caso, em relação ao filme de carona, vim de Mercúrio para Vênus. E de Vênus aqui para a Terra. E aí, eu sou a Minnie. Sou também amigo de todos que passaram por aqui. Eu tenho essas cores porque eu gosto das meninas. Tchau, Luísa. Tchau. Quem foi? Ei, eu sou a Bulbuleta. Eu vim lá de Belém, lembra? Que eu ficava na Vila Maracangália brincando contigo, Luísa. Lembra? Mas estou aqui agora em São Paulo. Tchau, Luísa. Tchau. Ei, eu sou o caminhão Big Big. Um caminhão diferente. Luísa. Luísa. Ei. Ei, Luísa. Ei, Luísa. Não quer dar palco para mim? Então tchau. E aí, Luísa.